Gostaríamos de convidar agora os Paranímpios para uma palavra de incentivo, de apoio. Vamos convidar o Paranímpio dos Formandos, Sr. Emanuel de Oliveira Neto, para se pronunciar. Boa noite a todos. Bom, diante de tantas palavras belas já pronunciadas aqui, eu tenho só a parabenizar vocês por essa trajetória e agradecer pelo convite, foi uma honra para mim estar aqui de novo com vocês e é isso. Boas festas, juízo, boa sorte. Boas festas e juízo. Parabéns, Emanuel. Vamos convidar também o Paranímpio da turma, o Sr. Leônidas Lucindo de Souza Júnior, para proferir suas palavras. Boa noite a todos, a senhores polímpios formantes. Na pessoa do Sr. Arthur, para a gente comentar todos os Paranímpios, como ainda está lendo o diretor Marcelo, ele subiu o químico dele. A vice-diretora, a Rosanha e a nossa velha guerreira, venha professora também, né, Arthur? Gente, é muito bom, muito bonito esse momento. Eu passei por isso, já tem uns 12 anos, mas eu não esqueço nunca. E eu fiquei muito emocionado ontem ao ver o pastor falar. Estou vendo hoje também o Arda dizer a vocês sobre os seus sonhos. Realmente, não desistem dos seus sonhos, vocês são possíveis. Vocês podem sim fazer os seus sonhos e virarem realidade. Basta cada um de vocês acreditar e persistir. Porque é uma persistência que vai alcançar o êxodo e o sucesso. Cada um de vocês tem capacidade. Vocês são meninos inteligentes. Vocês estão muito novos. Todo mundo tem 17, 18 anos. Então, aproveitem essa oportunidade. Curtem esse momento. Escutem os seus professores. Como todos já disse para vocês, que vocês têm todas as chances. Vocês têm mesmo. O que eu tenho que daria a vocês é... Tudo de bom. Que vocês corram, que vocês realizem o seu sonho. Que vocês se tornem aquilo que vocês querem ser. Muitos vão parar agora. Até toca a família igual a Lorraine, que é na casa. Olha a Lorraine. Mas, não. Seu sonho, contigo eu persisti. Vai, vai. E você tem vontade de ser. Luto por aquilo. E o mais da gente. É uma boa noite a todos. A todos que vieram presidir. A seus filhos e seus conhecidos. E vamos para a festa. Vamos aproveitar o momento. Obrigada. Obrigada, Leônidas. Obrigada.